Show galera, olha só, vamos chegar aqui. Vire à esquerda na rua José Lopes Meireles. Vire à esquerda aqui aonde, galera? Vamos chegar aqui na Praia do Meio, viu? Olha só o caminho, ó. Vê quem conhece, hein? A famosa Praia do Meio. Em 100 metros, faça um retorno. É, que pneu cheio, hein? Pneu cheio, galera. Vamos até ali. Vamos até ali, olha aí. E na Praia do Meio. Vou fazer um vídeozinho aqui. Olha só a descida. Não dá pra ir de moto, não. Vamos lá, galera. Você está vendo aí, né? Olha aí, ó. O acesso aqui. O acesso pra chegar na Praia do Meio. Viu? Vamos ver o que nos espera ali, beleza? Tá, 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 tá. Acho que dá pra vir de moto. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Água à vista. Aqui na Praia do Meio. Praia do Meio, você anda lá pra frente um pouquinho, aí vai chegar na... Olha só que espetáculo. Olha só que espetáculo. Praia do Meio. Show, né? Tem uma bicasinha ali, galera. É tipo uma espécie de brueiro, né? Vou ver se tem um cantinho ali. Tomar aguazinha de coco que faz tempo eu tô andando no meio do mundo, viu? Show! Muito bacana o espaço, ó. Só o filé, a sombrinha, aquelas barraquinhas pra merol, hein? Paisagem top demais. Paisagem espetacular. Tem aguazinha de coco, cerveja. Tem tudo. Olha só. A famosa Praia do Meio. Lá na frente é a Praia da Bica. Viu? Praia da Bica. Tem a Praia do Farol lá na frente. Show! Que espetáculo de imagem, né? Olha aí as turistazinhas. Top, né? Ó. Muito bacana, galera. Lá na frente já é outra praia, né? Vai, vai, vai. Chega a Lagoinha. É grande, né? Show de bola. Mais um pouco ajeitado. E show, galera! Vá o da XR aquele forte abraço aí pra galera que curte o canal. Vá o da XR aquele forte abraço. Beleza? Show! O da XR O da XR Obrigado.